Em 1993, a Bjork já havia chamado muita atenção do público quando ela lança o Debut, que é o primeiro álbum de estúdio dela em carreira solo. Ela já vinha de uma série de outros projetos da cena alternativa islandesa, como o Cucu e o Sugar Cubes, que fez bastante sucesso dentro da cena europeia ali, mas foi uma coisa que o Debut, ela de fato chamou a atenção do público, ela surge como um nome novo da música pop, é curioso pensar na Bjork como um nome de música pop, porque hoje em dia ela é uma coisa muito experimental, acho que na cabeça dela ela ainda continua fazendo música pop, como ela fazia nessa época, mas em 1995 ela vem com o que talvez seja o primeiro grande álbum de fato da carreira dela, que é o Post, é o seu favorito dela, não é? É o meu favorito e eu tava na pesquisa pra essa pauta, eu fiquei refletindo que culturalmente eu acho que ele é o álbum mais importante da Bjork, no sentido das pessoas que ele impactou e de como o álbum demarca quem é ela, quanto persona. Tudo que a gente conhece e entende do imagético dela, eu acho que tá aqui no que a gente vai falar hoje. Sim, pra mim é, o Post, o meu favorito é o Homogenic, que é o trabalho seguinte, mas o Post consolida pra mim três elementos que são substanciais da carreira da Bjork, o primeiro talvez seja o dela como um catalisador de parceiros, então é aquela artista que vai se cercar dos nomes mais interessantes da produção eletrônica, da música pop, do rock, de tudo que tava rolando na época e ela vai fazer essas pessoas trabalharem pra alcançar um tipo de resultado que ela gostaria que fosse adequado à voz dela. O segundo pra mim é muito a questão do videoclipe, dessa construção estética que ela já inicia ali no debut, mas que ela consolida de fato no post quando ela vai estreitar a relação dela com o Spike Jonze no It's Also Quite ou com o Michel Gondry, que era o parceiraço dela no anterior. E eu acho que por último é o elemento da moda e do visual da Bjork com o elemento visual, a própria imagem de capa do disco é uma coisa muito impactante, né? E essa necessidade dela justamente de abraçar tudo isso é porque ela era uma pessoa muito imersa na cena inglesa desse comecinho dos anos 90, né? Ela vai ficar muito amiga do Neely Hall porque era um produtor bastante disputado da época, que era um cara que já tinha trabalhado com Soul to Soul, com Sinead O'Connor, com Madonna e ela vai pegar esse cara pra ser meio que o produtor executivo do álbum, eles dois vão assumir essa função, mas ela vai ficar transitando por vários gêneros, ela vai pro tecno, ela vai pra IDM, ela vai pro hip hop, ela vai pro R&B, ela vai pro soul, pro ambiente, ela vai pegar tudo que tava rolando de mais louco dentro dessa produção europeia dos anos 90 e vai amarrar dentro desse disco, né? É engraçado que quando você falou o primeiro item, a minha intenção foi quase responder ah, eu incluiria que ela catalise essas outras pessoas de diferentes artes. E aí foi que você citou no segundo e no terceiro item. Porque eu acho que nesse primeiro, nesse, no post fica muito claro a relação dela com o cinema, com as diferentes artes e com diferentes técnicas de se fazer cinema. Sim. Porque ao lado dela o Gondry vai explorar diferentes possibilidades e que ele provavelmente só conseguiria explorar com ela ou com outros artistas muito alternativos, que é o que ele fazia nessa época. E a relação que ela tem com a moda é uma relação de respeito muito grande e de ela sempre apresentar artistas muito fundamentais e que são artistas muito fortes. Na capa do post, ela veste esse vestido de envelope que é feito de papel pelo Hussein Chalayan, que é um estilista que até hoje brinca com as formas, faz uma caralhada de coisa. Mas é meio que uma das primeiras mostras daquilo que a Bjork vai fazer o resto da vida. Que depois ela vai fazer com o McQueen, que hoje em dia ela faz com a Iris Van Herpen. Mas ela tá inserida numa moda muito assim, tipo, arte, assim mesmo. É um outro nível, assim. Sim. E pra mim, o Post, ele já diz a que veio, assim, já na primeira música, porque eu acho Arm of Me, assim, é o tipo de música que ela te impacta logo de cara, ela te arremessa pra dentro do disco, ela apresenta, ela meio que dá uma pista de tudo aquilo que ela vai fazer ao longo do trabalho e ela deixa apontado várias pontas soltas do que ela vai puxando ao longo desse álbum, né? Eu acho super incrível essa música de cara, assim, tipo, a hora que já entra a batida, aquele sintetizadorzão bem carregado, a voz dela tá muito diferente do que a gente conhece da voz da Bjork hoje, assim, porque é uma voz muito nova ainda, muito fresca, ela tá, tipo, muito forte nesse disco, né? E eu sinto que tem muita coisa ainda do universo dela de cantora de punk, assim, eu acho super alto. A Arm of Me é super alta e eu acho surreal, porque eu acho que, provavelmente, junto com Human Behavior, foi talvez o clipe que eu mais vi na MTV e era um clipe que reprisava sempre e é um clipe que, pra mim, define o que eu mais gosto num clipe estilo MTV anos 90, que era aquele clipe que eu assisto toda vez e toda vez eu fico refletindo o que ela está querendo me dizer com esses macacos dentistas, com esse carro, com a explosão no museu, com os dentes de diamante, o que rolou aqui, mulher? E eu acho que esse é o mais legal de um videoclipe muito legal, muito bom, é aquele que você assiste 100 vezes e toda vez você encontra uma nova coisa naquele cenário, você descobre uma nova imagem e eu acho que isso é a Arm of Me tem, tipo, dessa, tanto do universo da Bjork quanto do universo do Michel Gondry e marca muito essa coisa maluca dos dois juntos. Outra que eu gosto muito, assim, é a Isobel. Eu gosto tanto visualmente falando, o clipe eu acho bem interessante, a letra pra mim é uma das melhores da carreira da Bjork, dessa mulher, dessa dualidade, dessa mulher descobrindo ela mesma e ela integra uma trilogia ali, que ela começa justamente no Human Behavior que você acabou de citar e ela vai se completar lá no Bacheirolete, que é no álbum seguinte e é todo esse processo de descoberta. Ela cria meio que uma personagem fictícia, que é uma personagem que ela apresenta visualmente lá no debut e ela traz pra dentro desse disco e ela vai costurando essa faixa de um jeito bem interessante e ela discute aspectos como feminilidade, como prazer feminino, como a vulnerabilidade dela como mulher e ela assume um jeito de uma poética muito diferente de outras cantoras da época, assim, porque embora ela fosse uma cantora de música pop como ela mesma se apresentava, ela trazia uma crueza que eu acho que é muito disso que você fala ali do punk, de dela ser bem visceral nas coisas que ela fala, ela vai falar sobre a sexualidade dela de um jeito muito explícito nessa época e aí, assim, você começa a ver que ela traz muito das relações dela que ela tinha na época, tipo, ela namorava com quase todos os caras com quem ela trabalhava e eu acho isso muito incrível, ela namorou com o cara que fez a capa do post, ela na época tava junto com o Gold, que vai influenciar muito o estilo de composição dela, de trazer um pouco dessa coisa de jungle, de trip hop pra dentro do álbum, então eu acho muito interessante o quanto a Bjork é sempre muito honesta e muito entregue nos trabalhos dela. E tem o fato de a fofoca de que ela namorou o Triki também, né, um tempo antes. Sim, sim. E isso vai conectar ela muito com o universo do trip hop, todas as experiências que o Triki fazia. O Stephanie, que é o fotógrafo da capa e que foi namorado dela, é também a inspiração pra ela ter escrito Possibly Maybe e, curiosamente, ele dirige o clipe de Possibly Maybe e eu fico assim, gente, isso é maturidade, cara. É muito. Ah, bom, pra alguém que fez o Blunícora, que expõe toda a relação familiar dela e fica no fim das contas, tecnicamente, tudo bem, anos mais tarde, eu acho que ela já tinha essa maturidade desde essa época, né. Você falou ali do Triki e ele é um dos caras que assina a produção do disco ali junto com o Neely Hooper e, na verdade, é o primeiro trabalho que, de fato, a Bjork fala assim, eu quero muita gente de campos muito diferentes da música colaborando comigo, assim. Então ela vai trazer ali o Graham Massey, que é um cara do 808 State, que era um grupo de acid house e técnico bem importante da cena inglesa ali do final dos anos 80 e começo dos anos 90. Ela traz o Triki, ela traz o Howie B, que era um produtor mega conhecido da época, que tinha trabalhado com o U2, com o Six and Banshees. É um dos primeiros trabalhos do Marcos Dravos, que é o cara que depois vai ficar bem conhecido pelo trabalho com o Arcade Fire, pelo Coldplay, de fazer essas coisas das orquestrações. Ele é um produtor muito focado na questão do arranjo. Se eu não me engano, ele trabalhou com a Florence de Machini também, anos mais tarde. E tem um que eu acho bem curioso dessa época, que é o Elmir Deodato, que é o brasileiro, que foi na época que ela descobre Milton Nascimento, né, Renan? Ela é apaixonada pelo Milton Nascimento e pela Elis. E ela descobre o Milton primeiro ouvindo um álbum da Elis, em que ela cantava Travessia e algumas outras coisas do Milton. E ela fica apaixonada pelos dois, tanto que ela dedica a Isobel para a Elis Regina. E se você separar as letras do nome Isobel, é a mistura do nome dela com o nome da Elis. E o nome da Elis se compõe normalmente. E aí ela vem pro Brasil uns anos depois e vai se encontrar com o Milton Nascimento. Ela é muito apaixonada. Tem aquelas fotos clássicas deles dois abraçarinhos, que são muito fofas, né? São perfeitas essas fotos. E eu acho muito bonito e muito interessante como ela trabalha com o Elmir e como eles criam. Ele também produz alguns remixes, algumas coisas pra ela. Sim. E é muito interessante como ela tem uma leitura muito bonita desse Brasil que ela conhece a partir da Elis e do Milton Nascimento. E é muito interessante porque nunca é um Brasil pré-estabelecido ou construído em cima de algum estereótipo. É uma leitura muito pior que possível disso. Sim. Eu acho que o próprio jeito dela cantar, principalmente em Isobel, é um jeito muito próximo do que a Elis fazia, sabe? De jogar essas notas altíssimas, de fazer aquela coisa que às vezes se transforma num gargarejo em alguns momentos da canção. Ela faz um vibrato que é uma coisa muito própria dela. E não só isso, como ela também vai muito a fundo em cima do jazz. Ela lança em 1990 o Glyn Glow, que era tipo um trio de jazz com ela cantando. E ela traz esse jeito de cantar, que é do jazz, em cima de uma base de técnico, de trip-hop, de música eletrônica. Ela era apaixonada por tudo que estava rolando de música eletrônica na época. Então eu acho que a beleza do Post tá muito em cima disso, desse cruzamento entre passado e presente. Só que sempre desse jeito, como você falou, muito numa leitura bi-ork, numa coisa quase sons alienígenas, sabe? E ela vai cantando em cima disso. A relação dela com o jazz, o debut ainda é um álbum muito, muito jazz. Ele já tem coisas do S.D. House, mas ainda é muito jazz. Tanto que ela veio pro Brasil no Free Jazz, em 96, se eu não me engano. E ela ainda faz uma turnê que é muito do debut. Ela canta, a maioria das coisas são do debut. E falando nessa relação dela com o Brasil e com o jazz, uma das faixas do Post, It's Also Quiet, é uma regravação de um jazz standard dos anos 50. E que ganha uma nova vida, um outro olhar, uma outra coisa, a partir da versão da Bjork aqui. E nos anos 2010, vai ganhar uma versão da Elza Soares em português. Que ela fez especialmente pra uma novela da Globo. E que a versão da Elza, se você ouve só a versão da Elza, parece alguma coisa maluca que alguém fez pra Elza. Porque combina muito, porque a Elza faz as mesmas coisas malucas que a Bjork faz com a voz. Que é colocar a voz em lugares muito inimagináveis e fazer umas vocalizações muito específicas. Porque as duas têm uma escola que vem do jazz. Sim, é verdade. Eu acho que... Eu tenho uma certa dificuldade com It's Also Quiet. Eu acho ela uma música muito boa, muito bonita. Mas dentro do contexto do disco, eu sinto ela muito deslocada. Eu tenho muita dificuldade quando ela entra, sabe? Eu acho que ela dá uma quebra... É uma quebra que pra mim é muito própria da Bjork. Que eu acho que faz sentido no contexto de Bjork. Mas no contexto disco, assim, eu não consigo... It's Also Quiet pra mim é muito deslocada. Eu não consigo me apegar a ela dentro do post. Então, eu amo todos os três primeiros discos. O Debil, o Post e o Homogenic. Mas eu sinto os três. Eu escuto muito mais eles. Em determinados momentos, eu quero as mais alegres. Em determinados momentos, eu quero as mais tristes. Eu escuto elas separadas. O primeiro que eu vou ouvir da Bjork inteiro, do início ao fim, é o Vespertini. E é ele que eu escuto, assim, que eu coloco. Eu tenho que colocar como uma regra, do início ao fim. Os outros, eu escuto as coisas soltas. Porque elas têm mesmo esse caráter meio maluco, assim. Eu acho que é muito do próprio método de composição dela, assim. Porque ela levou mais de dois anos pra finalizar esse disco. Sim. E ela fazia durante as turnês do Debu, que foi uma turnê mega disputada. Ela circulou, tipo, no mundo inteiro. Ela era a queridinha da MTV da época. Ela saía numa porrada de revistas, de publicações. Ela virou meio que aquela menininha sensação, assim. Porque a gente vinha de um contexto de Madonna, ali, do comecinho dos anos 90. Sim. Até o Bad Time Story, se não me engano, tem letra que... Era pra ter uma letra parceria com a Bjork pra Madonna. Mas acabou, se não me engano, não rolando. Então a Bjork vinha como aquela criatura exótica da Islândia. Totalmente inovadora, totalmente mágica. E o processo de composição do disco foi todo quebrado, né? O próprio Homogenic, que é o álbum seguinte. Ele também vai ter essa, meio que essa divisão de, tipo... Uma hora eu vou gravar no sul da Espanha. Outra hora eu vou gravar no interior da Inglaterra. Outra hora eu vou voltar pra Islândia. Então essa maluquice é parte substancial do trabalho da Bjork, né? E It's So So Quiet, eu acho muito representativo. No sentido de que eu, Renan, também jamais seria a música que eu escolheria pra ser um possível single desse disco. Porque eu não acho que ela representa o disco. E, curiosamente, foi escolhida para ser um dos singles. Ganhou um clipe super icônico do Spike Jonze. O clipe foi indicado a seis VMAs. Ele perdeu... Ele foi indicado também ao Grammy de melhor vídeo. Perdendo pro Michael Jackson Scream. Tipo, você pensa... Em que mundo estávamos vivendo? Em que a Bjork e o Michael Jackson estavam concorrendo a melhor clipe? É um clipe muito icônico. É uma música que as pessoas conhecem muito. E ele foi... Foi uma música de muito sucesso. E não é uma música... Porque o som sobe, o som baixa. Sim. Eu lembro que na época que eu assistia... Adolescente assistindo MTV. Aí eu lembro que eu baixei... Passava muito esse clipe na MTV na época. Eu baixei algumas coisas da Bjork legal. Tipo, Emule, Live Wire, essas coisas. E aí, no meu EP3zinho pirata... O som de It's Also Quiet ficava muito ruim. Porque o meu fone era daquele fone meio que nem você ganha no avião. Então, quando você ia ouvir... Às vezes ela gritava muito, aí estourava. E às vezes ficava muito baixinho. Aí eu ficava assim... Não tô ouvindo nada. Silêncio. Aí eu só fui entender It's Also Quiet quando eu pude ouvir num fone bom. Mas é um negócio que é uma produção maluca também, né? E olha só... O Post foi um trabalho tão bem recebido pelo público e crítica mesmo nessa maluquice. Que logo nessa época ele vendeu mais de 3 milhões de cópias. Ele foi um trabalho que ficou no topo das paradas de sucesso. Principalmente na Inglaterra durante muito tempo. A Bjork sempre teve uma dificuldade muito grande de chegar nos Estados Unidos. Mas na Inglaterra ela reinou muito absoluta. Ele foi o segundo colocado no topo das paradas inglesas. Foi um trabalho que vendeu bastante. Um trabalho que principalmente ela soube trabalhar muito em cima dele. Assim, eu tava vendo os singles. Praticamente todos os singles vêm acompanhados de uns 3 ou 4 remixes. Remixes muito bons, por sinal. E outras... Pelo menos mais umas 2 ou 3 faixas inéditas cada uma. Então assim, a mulher trabalhou nessa época. Falando nesses singles, a Bjork devia ser usada como case de sucesso do Spotify. Porque ela organizou todos esses singles no Spotify. Então eles estão todos lá, muito organizadinhos. Porque na minha época que eu virei assim, maluca na Bjork. Aí eu ficava procurando aqueles... Então a gente dá discografia completa. Aí vinha aquela discografia. 500 gigas. Tinha um monte de EP. E você ficava assim, que isso? Faça que ela lançou no disco no Japão. Faça que ela lançou só na Islândia. Faça que ela lançou só pra Yugoslávia. E aí ela organizou tudo isso no Spotify. Então tá perfeito. Quem se apaixonar por esse disco pode pesquisar lá. E tipo, remixes perfeitos. Tem até o Telegram. Que é meio que a coletânea de remixes. Ela pega parte desses remixes. E ela lança nessa coletânea. E foi uma outra coletânea que vendeu muito na época. Então assim, ela fez muito sucesso em cima do post. Mas todo o material em volta disso acabou vendendo bastante também, né? Sim. E além de todas essas coisas que a gente falou de... A produção, a mistura de músicas e de sonoridades e de pessoas. Eu acho que o post marca muito a Bjork como compositora. Eu acho que tem algumas das composições mais lindas que ela já escreveu. E eu acho que ela tem uma perspectiva, um olhar sobre os relacionamentos. Sobre o mundo, sobre a vida. Que é extremamente lindo. Eu tava... Nessa semana eu passei... Antes de gravar o programa eu fiquei reouvindo. E eu fiquei assim... Cara, essas coisas continuam me tocando de diferentes formas. Como se fosse da primeira vez que eu ouvia esse disco. Porque, por exemplo... Possibly Maybe é talvez uma das músicas... Nossa, é lindíssima. Mais lindas de uma separação possível. Quando ela diz assim... A gente separou e eu comecei a usar batom de novo. E eu sinto a minha língua em lembrança de você. É umas coisas que você pensa... Mulher, o que você tá passando, sabe? Sim. E aí, eu acho que a prova pra mim mais forte disso... É Hyper Ballad. Que eu acho talvez a minha canção preferida da Bjork. Porque eu acho que resume ela de diferentes formas. Existe a composição. Que é surreal. A imagem que ela cria nessa poesia dela andando na beira da montanha. E as imagens tão fortes. Quando ela diz, por exemplo... Eu jogo as coisas lá embaixo. E eu fico imaginando o som que o meu corpo faria se eu caísse daqui agora. Mas ela volta pro amor dela. É tipo assim... Que rolou. É tudo. E aí, além disso, ela inclui lá dentro... Umas sonoridades que vêm do jazz. Só que daí cresce uma música que é super eletrônica. E que fica no fundo e que ela vai crescendo. E você fica assim... Gente, a mulher. A maior que ela fez aqui. Ninguém mais fez. Ninguém parasse. Tanto que Hyper Ballad tem um monte de covers. Sim. Metade dos artistas que a gente gosta já regravou. Já cantou em show. Ou cita como uma faixa importante. Então é... É uma faixa muito simbólica, eu acho. Sobre o método de composição dela, ela deu uma entrevista pro Fábio Massari no Instinto Lado B da MTV. Que eu até vou ler o trecho aqui porque eu achei bem interessante o que ela fala. Ela fala... Eu sou influenciada por tudo. Pelos livros, pelo clima, pela água, pelos meus sapatos. Se eles são confortáveis ou não. Tudo. A música é uma delas. Uma das coisas que influenciam ela. Mas acho que é muito importante que as pessoas que estão lidando com o fazer música... Que elas não sejam influenciadas apenas pela música. Eu acho muito triste quando você encontra um álbum e diz nele... Esse álbum foi inspirado por Miles Davis. Porque é como fazer um filme. Você não faz um filme sobre um filme. Você faz um filme sobre a vida real. E você não se sentaria e escreveria um livro sobre um livro. É como reciclar. Não acerta o alvo. E música não é brilhante a menos que vá além do ponto de ser música e se torne vida real. Então, eu sou influenciada pela vida real. Poética. Ela é tudo. A nossa maior poetisa. Quais são as suas... Você já falou do Hyper Ballad. Você falou do Impossible Maybe. Quais outras músicas você gosta bastante desse disco? Eu acho que Hyper Ballad e Possibly Maybe são as maiores. As donas e proprietárias do disco. Porém, eu acho muito importante a gente falar de I Miss You. Porque eu acho que I Miss You é tipo... Grita jazz. Tenha os sopros super altos. E eu acho surreal. Porque tem o clipe que é todo em animação. Que é um clipe feito pelo John Cricafaluzzi. Eu nunca sei falar o nome dele. Que é o criador do The Ren and Stimp. Tanto que tem várias fotos dela com a camisetinha do The Ren and Stimp. Que é o desenho da Nickelodeon. Que é um desenho super maluco. E o clipe é ainda mais surreal também. Os peitos dela são tipo umas camisinhas. E daí esses bonecos ficam meio seduzindo ela. E o corpo dela é decepado. É super maluco. Tanto que na MTV americana nos anos 90. Eles passavam esse clipe editado. E tiravam essas correlações extremamente sexuais. E essas relações também que você falou. Do fato dela falar de sexualidade. Eu acho que fica muito forte aqui. Porque já existia isso no debut. Ela já fazia algumas coisas. Tanto que tem alguns clipes do primeiro disco. Que tem mensagens sexuais. Mas que são muito discretas. São mais um contexto metafórico sempre. Esse comecinho ali. Depois que ela vai para uma coisa até mais explícita. Que no Vespertyne por exemplo. Fica ainda mais forte. É isso que eu ia dizer. No Vespertyne fica tipo super claro. Fica super estou falando de sexo sim. Vida sexual ativa te assusta quarentenas. É escala de... Cara eu gosto bastante do Army of Me. Eu já falei aqui. Mas Isabel. Eu gosto porque Isabel tem aquela construção. De que ela vai muito forte. Já desde cara ela vai numa ascensão. E aí quando você acha que a música vai acabar. Vem uma orquestração ainda mais forte. A voz dela vai lá em cima. E ela segue assim. Então eu acho surpreendente. Eu estava vendo vídeos das apresentações ao vivo dela. A gente está falando de uma época pré-autotune. Então a voz dela está assim. Absurdamente bem polida. Bem encaixadinha. Com todas as notas certas. E o errar da Bióica. É um errar muito voluntário sabe. É ela fazendo essas ranhuras na voz dela. E isso acontece em todo momento ao longo do disco. Mas a trinca de abertura ali. Army of Me. Hyper Ballad. Modern Things. O jeito como a voz dela vira um instrumento dentro do disco. Para além da batida. Para além das outras coisas que são muito bonitas. Tipo ela está com umas orquestrações incríveis. A parte da produção do Elmir Del Dato. As orquestrações conduzidas por ele ali são incríveis. Só que quando a voz dela chega. Ela atravessa tudo isso. Ela atravessa a batida. Ela atravessa o sintetizador. Ela atravessa o sopro. E ela vira o objeto de destaque dentro desse disco. E é uma coisa que para mim vai acontecer de um jeito. Talvez ainda melhor no álbum seguinte. Que eu acho que é onde a voz dela está mais bem colocada. Ela está mais bem aproveitada sabe. Já que você escolheu uma tríade. Então eu voto na tríade. Isabel. Possibly Maybe. E I Miss You. Que é quando você termina um relacionamento. E diz. Gente não quero mais. Estou com saudade sim. Mas vou me empoderar. E vou casar comigo mesma. Quero ficar bonita. Daí você ouve essas três assim. Porque são perfeitas. Perfeito. Vamos para as notas Renanzinho. E fechamento sobre esse disco. Eu lembro. Quando a gente estava fazendo a pesquisa. Eu lembrei que eu já tinha. Teve uma. No ano retrasado. A gente fez uma pesquisa grande. Sobre a discografia da Bjork. Numa OK Buzz. E eu fiquei responsável pelos dois primeiros. Então o Debut e o Post. E na época eu refleti muito sobre a nota. E vai ser a nota que agora reouvindo. Eu continuo com essa nota. Que é um nove. Pelo que eu falei. De que eu ainda sinto que o disco. Tem alguns momentos em que ele quase me perde. Porque ela vai para outros caminhos. E ele não funciona inteiramente. Enquanto um disco. Que eu não. Eu não gosto tanto dele. Enquanto o disco de colocar do início ao fim. E ficar ouvindo tanto assim. Mas tem algumas das faixas. Que eu mais ouvi da Bjork na vida. E que são aquelas faixas. Que eu sempre vou retornar para elas. Que eu sempre vou voltar. Como Possibly Maybe. Isabel. E Hyper Ballad. Que eu acho a maior dos dois. Boa. Apesar dessa. Eu entendo muito esse seu ponto. E eu concordo bastante com ele. Desse estranhamento. Ele é um disco muito quebrado. As faixas. Não é um trabalho homogêneo. Como o homogêneo que é para mim. Ou como o Vespertyne para mim é. O Medula também. É um trabalho muito homogêneo. E o amarrado conceitualmente. Mas eu sou. Eu me entrego. Assim. No momento que começa a batida ali. Do Army of Me. Até alcançar a headphone. É um trabalho que me guia. Eu acho que eu me perco em alguns momentos. Tipo. I've Been Flirting Again. Eu acho que Cover Me. Também me dá uma tirada de dentro do disco. A própria It's So So Quiet. É uma música que eu acho fabulosa. Mas dentro do contexto do disco. Eu falo assim. Calma. O que está acontecendo aqui? A gente estava no meio de uma fritação técnico da Casa da Luz. E de repente a gente foi para um recital de poesia. No centro ali. Sei lá. No meio da virada cultural. Então ela me dá essas quebras. Então eu vou dar uma nota 9.5. Mas para mim. É um princípio de tudo aquilo que a Bjork ia fazer. Até no começo dos anos 2000. É o princípio de uma trilogia. Que para mim é perfeita. Que é o que compõe o Post. O Homogênico e o Vesper Time. Sim. Falando nessas coisas dos universos. Eu sempre penso que. Dos três primeiros discos. Mas especialmente do primeiro e do segundo. Dá para você separar em playlists. Tipo Bjork Jazz. Aí tem ela cantando as coisas mais tranquilinhas. Aí tem Bjork Música Eletrônica Tranquila. Que são essas assim. Que ela experimenta. Mas é mais calma. E tem esse pro Bjork Fritação. Indo para a balada com as Club Kids. Que daí você coloca essas. Que são bem mais pesadas. Como o Pluto. Que a gente vai falar. Quando falar do outro disco perfeito. Boa. Esse foi o Clássicos VFCM. Projeto paralelo do podcast. Vamos falar sobre música. Para ter acesso a esse. E outros programas. Com muita antecedência. Apoie o nosso podcast. Em padrim.com.br. Barra podcast VFCM. Por apenas cinco reais por mês. Você ouve muitos programas com antecedência. Tem acesso a trabalhos exclusivos. Publicados pelo nosso podcast. Participa do nosso grupo fechado. E ajuda na composição das pautas. Eu sou o arroba Kleber Fack. No Twitter e no Instagram. Eu sou o arroba. Underline Renaguerra. No Twitter e no Instagram. Vocês podem ler todos os meus textos. No Mockei Bus. Ou no Screen Annual. Até a próxima. Até mais. Tchau. 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 Tchau.